Aqui pessoal, a entrada de Guaramiranga, aqui o letreiro com a data de 1890, onde o município passou a ser chamado Guaramiranga que antigamente ele tinha outro nome, ali à frente está em construção a via é sentido Pacuti, Palmaço e Maranguape e aqui a subida, sentido a Serra de Guaramiranga continuem acompanhando aí no vídeo, curtam, compartilhem, deixem um like se inscrevam no canal e muito obrigado por vocês acompanharem o nosso canal nós somos o canal Casal em Busca de Aventura Obrigado